E aí pessoal, nesse vídeo vou matar aproximadamente uns 4, 3 subchefes, mais ou menos. Só pra mostrar uma coisa, o auxílio oculto meu tá em 13% por conta das pragas. Eu tenho, deixa eu ver se aparece aqui. Nuno é aqui. Aqui ó, eu tenho duas essências de praga, então isso tá diminuindo o meu auxílio oculto. Quando a Yma conseguir a cura, se eu conseguir fazer a cura, né, no caso, essas duas somem e volta a 30%. Enfim. Aqui eu vou tirar o Gashin, que eu não tô mais usando, colocar o Aku. Poderia pôr o Gokan aqui, mas eu vou deixar o do templo ainda. Ah não, põe o Gokan. O Gokan é interessante. É, esse inimigo é forte, tá? Eu aconselho a usar o machado. E já usam o de Aku. Pode ignorar os tapas dele, por enquanto. O parry dele é bruto, tá? Hum, ele acertou o gol primeiro. Não acredito. Morri. Ah, eu fui pro tudo ou nada e... Deu nada. Eu podia ter recuado, usado a cabaça, tentado dar um perna, mas eu falei, ah, vamos pro tudo ou nada e tacar o machado aí de novo. Deu ruim. Enfim. Ah, auxílio oculto. Mesmo com 13% deu auxílio oculto, legal. Tá, de novo. Uh, você põe muito dano. Ó, ele vai atacar, tenta dar o pé. Ótimo. Recuou. Usou. Ah, nem precisou. Ah. Você acredita que por conta do outro lado do machado eu não consegui matar ele? Ah. Tipo, essa luta é bem rápida. Mas... Um dos lados vai morrer, tá ligado? Tipo, a chance de você morrer também é alta. É rápido, mas fácil de matar o cara. Só que a chance de você também morrer é bem alta. Se você vacilar. Tem que ser bom de parry, basicamente. Como aquele último golpe, eu não consegui dar o parry, eu tanquei o dano. Metade do dano, né, eu tanquei. Isso foi ruim pra mim. Daí, quando eu levei o golpe, eu morri. É ó. Nice. Usou o cabaço. Tá com o machado no meio já. Nice. Tá vendo o que eu falei? É muito fácil, soluta. Só que... Ovoar e tudo, não vai nada. Perguntei sobre uma antiga batalha. Os fantasmas costumavam assombrar as terras da China. O raio dos fantasmas vinha dos deuses da nascente. Imbatíveis com estratégias normais. Não toque o chão. Inverta o raio. Isso vai fazer mais sentido em uma luta daqui a pouco. Eu acho que provavelmente eu vou fazer essa luta no próximo episódio. Inversão de raio. Se seus pés estiverem tocando o chão ao ser atingido por um raio, a eletricidade procurará seu corpo mobilizando-a. Porém, se for atingido por um raio enquanto estiver no ar, é possível absorver a energia e redirecioná-la ao inimigo. É, basicamente você vai bloquear um raio. Você pula, bloqueia um raio e depois aperta R1 e você vai jogar esse raio no inimigo de volta. O que isso vai fazer mais sentido depois? O que isso vai fazer mais sentido depois? O que isso vai fazer mais sentido depois? Aqui embaixo. Matou um. E matou outro. Aqui tem aqueles bichinhos chatos que ficam pulando. Matei um. Achei que era o subchefe, mas o subchefe aparece depois só. Enfim. Ah, legal. Carta de lamento. Eita. Carta de Xin. Deixa eu ler essa carta que eu fechei ela muito rápido. Aqui. Carta de Xin. Uma nota deixada de Xin na toa da vida. Talvez Emma saiba o seu paradeiro. Querida Emma, o portão do castelo da China se tornou barulhento com o som dos passos apressados. A Tengu cuidará dos ratos. Não se preocupe. Tengu é a máscara que ele estava usando. É tipo, sei lá, a personificação dele. Ah, tá certo. Esse daqui eu viria depois, mas tudo bem. Já limpi essa área. Não sei se os queridos lá vão voltar. Aí que eu preciso matar aquele chefe, onde eu mostrei antes, pro Xin aparecer ali, que é o com a máscara do Tengu. Tá. Achei que ali era o subchefe, mas o subchefe vai aparecer só depois, naquela região. Me enganei. Tô com três memórias. Três contas, quer dizer. Rebousa. Vou pegar mais duas. Vamos viajar. Fazer o atório. Vamos tentar matar aquele boss de novo. Aquele mini-chefe. Subchefe. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. A última vez, eu conseguirá matar todo mundo. No stealth aqui. A última vez, eu consegui matar todo mundo. Droga! Não vai haver muita diferença. Só vem para cá. O que é isso? Não me vejo. Obrigado. Tinha outro cara ali também, peraí. Deixa eu matar. Agora eu acho que eu matei todo mundo nesse região. Opa. Ui, eu quase cocai. Deixa eu ver se ficou alguma coisa lá em cima. Não tem nada aqui em cima. Vou usar açúcar de arco. Pra ver se dá bom. Vamos lá. Não tem nada aqui em cima. Tem uma espécie de bug que tipo se atrai ele pra cá e fica pendurado aqui. Daí se fica batendo. Ele não consegue te acertar. Daí se você mate ele, sim. Só que muito, sei lá, sem graça fazer desse jeito. Agora... Hum... Deixa eu ver. Acho que era por aqui. Lembra quando a gente foi preso? Tava num lugar lá embaixo. Passamos por aqui. Aqui, ó. A gente vai por aqui de novo. Dava ter pulado ali, né? Usado o gancho, mas tudo bem. Vamos falar com esse cara aqui? Vamos lá. Vamos falar com uma espada. Vamos encontrar uma espada. Olhe o tamanho da espada dele. Eu. 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 Ora, asinhas. Eu, me vi. Bem. Eu. Vejo? Agora eu. Hum. Satewa, Shinovishu de gozaru ka? Alka-senu. Korewa, govureo. Shinovishu, naraba, sa mo arou. Kore ijo, shisaiwa kikimasenu zo? Tá, buikote sua. Hum. Ah, tá. Fala pra mim. Stelon. Iihtte miro to ii. Naruhodo. A soko ka? Ah. Idoana no soko wa Stelon mo cunagate or to kiku. Tadodte ikeba, shirabe ni tadori tsuku ya mo sireno noo. Fushin wo mimawaru ga waga tsutome. Itomagawara wa Stelon wo tazunete mi masuru. Idoana no sato, Itomagawa. É a mesma coisa. Hum, não é aqui, é no próximo buraco. Vai ter outro inimigo. Despertar. Nossa, eu podia ter falado com o cara, mas deu ruim porque eu já não conseguia ver o que estava um assassinato nele. Sai que eu damai. Ah, velho. Sai. Olha, eu vou usar uma outra parte. Tá, mas da maneira eu vou usar uma outra parte de baixo. Ainda não se eu vou usar uma outra parte. Eu vou usar uma outra parte de baixo. Não pegue à boca! Ainda não se eu vou sair. Nessa parte de baixo, irá mandar um cheque. Por isso, eu vou fazer uma outra parte de baixo. e aí e ao counter daquilo era para ter pulado oi oi e aí 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 e agora acabou e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu matei o foco foi bem incluso eu peguei tinha que pegar né nossa não sabia que dá para ter falado com ele que normalmente eu sempre vou ali do ataque direto no cara vai dessa vez eu errei o ataque eu estou na uma esmorra abandonada de novo e aí 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 Tem um ídolo ali na frente. Aquele cara é muito difícil de enfrentar ele agora, na verdade é impossível, tá ligado? Já deixa eu melhorar os atributos físicos antes que eu esqueça, terceira conta de oração. Aquele cara que eu falei antes era pra ele ter aparecido bem nesse ponto. Deixa eu repousar, acho que eu não repousa. Não, eu repousei sim. Hum, não sei agora. Deixa eu voltar lá. Tá, já tem o buraco sem fundo, né, que é onde eu tô. Acho que ainda dá certo, mas seria tipo uma conclusão da história dele. Não é? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Não pode. 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 É que ele não está mais Você, você vai derrubar? O que é isso? Eu vou ir para lá, então Você vai derrubar, mas é bom que você vai derrubar Onde está você? Onde está você? Onde está você? Aqui está você! Onde está você mesmo? Cuidado que tem uns bichos aqui Se eu me engano é esse que revive? Não lembro Deixa eu ver o que tinha para cá O que tinha para cá? Não lembro o que tinha para cá Sei lá, estou só olhando Ah não, aqui foi onde eu cheguei né Ou não Não, não foi aqui que eu cheguei não Enfim Que susto Achei que ia morrer Vem para cá e cai nesse buraco Daí marca esse ídolo aqui É profundezas e axina Já chegamos aqui Só que aqui eu não vou fazer nada ainda Pode voltar Só deixa eu verificar Só deixa eu verificar se Eu fiquei intrigado porque Aquele cara não apareceu Mas tudo bem Não sei o que eu fiz de errado Mano é algo que vai ter um impacto assim Não é algo que vai ter um impacto assim na história e tal Deixa eu ver se eu esqueci de fazer alguma coisa Acho que não Então Então esse daqui eu vou viajar de volta Dojo 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 de atina Agora a gente vai matar um chefe Um Aquele que vai dropar Um item que vai aumentar seu ataque O caminho é simples e bem seguro Não tem nenhum inimigo no meio Só vem pra cá Tá vendo? Eu escuto o apito E aqui Vai ser a cena Assim que você apertar o gancho Vai começar a batalha contra o chefe Mas obviamente Vamos fazer isso no próximo episódio Até mais